Olha em Fortaleza, no consórcio da Sanderamada. O bagulho caindo assim. Você joga, olha lá. Você joga ele pra cima. Ele cai igual um helicóptero assim. Respeta. O bagulho caindo assim. O bagulho caindo. A 69. Luz da maré. Luz da maré. Muita morena Morena tropicana Tá dando um goleiro no marital, hein? Tá cansada, hein? Tá cansada, amiga? Vou pegar Vou chegar em casa e vamos degustar uma sete gira de lá